Começo a registrar Foi com meu pai que eu aprendi a amar esse país E foi com esse amor que eu fiz o que eu fiz A bandeira da América carrega junto a mim Veja em minhas costas, informado, sigo assim A beira da morte, cheio de um coração Agora é teu poder, pra julgar a minha nação Eu não vou parar, pela minha pátria Quem se intrometer, eu irei matar Pelo que eu não venci, não sabe que jamais eu posso desistir Sempre terá alguém como eu e outra de mim só pra substituir Faltou no amor envolvido, sabe a evolução de seu poder do presidente Contemplar que for sim Sou também de que vençam e que vençam Cada parte será meu amor A verdade será essa E eu tô pra ver